O projeto 14X, ele teve início em meados de 2008 e o principal objetivo desse projeto é demonstrar em voo a propulsão hipersônica aspirada. Por que aspirado? O termo aspirado está relacionado ao modo pelo qual se dá a combustão dentro do motor hipersônico. Em vez de você levar o comburente, o oxidante, o oxigênio, como no caso de um motor foguete convencional, nesse tipo de propulsão o oxigênio é aproveitado da própria atmosfera. Daí o termo aspirado. Com isso você consegue um melhor desempenho, grosso modo dizendo, desses motores, de tal forma que eles conseguem atingir velocidades, no caso aqui do 14X, cerca de Mach 10 a 30 km, perdão, 30 km de altura, de altitude. Do grosso modo dizendo, isso equivale a uma velocidade de entre 11 e 12 mil quilômetros por hora. Ou trocando isso, talvez, no número que represente, que deu uma ideia da dimensão tecnológica, dos desafios tecnológicos desse projeto, é como ir daqui, São José dos Campos, até São Paulo, em cerca de 30 segundos. Nós temos uma representação esquemática do veículo 14X, onde basicamente nós podemos identificar duas grandes áreas. O motor hipersônico, propriamente dito, os primeiros ensaios em voo desse motor são previstos para o BNU 2020-2022. E, para a gente ter uma ideia do tamanho, essa seção aqui nós temos em torno de um metro e meio, aproximadamente. Aqui nós temos a carenagem do veículo, o veículo propriamente dito, cujo sistema integrado, os ensaios em voo, os testes em ambiente relevante, são previstos para o BNU 2026-2028. E o tamanho completo, o total desse sistema integrado é, aproximadamente, cerca de 4 metros. A própria perturbação causada pelo deslocamento do veículo na atmosfera, e se a gente dá o nome de uma onda de choque, isso ocorre, esse fenômeno ocorre bem aqui na ponta do veículo, faz com que haja, então, perdão, que o escoamento, o ar seja empurrado aqui dentro do motor. Isso gera, então, condições para você estabelecer um regime de queima em velocidades supersonicas. É isso que confere uma característica total especial, uma performance muito maior para esses veículos. E, ao mesmo tempo, parte desse escoamento faz com que haja a própria sustentação. A asa do veículo é a própria seção que a gente chama aqui de intradurse, a parte embaixo do veículo. Se você imaginar uma régua onde zero são as pesquisas iniciais e nove o produto entregue, hoje nós estamos prestes a alcançar um nível 6 dessa régua, com os ensaios em voo, ou seja, você testar o seu sistema em um ambiente relevante. Então, para chegar até esse ponto, nós contamos com a ajuda de vários outros institutos de pesquisa, universidades por meio dos seus alunos. Enfim, quando você tem um desenvolvimento técnico-científico até um TRL, esse é o nome dessa régua que eu acabei de mencionar, até um TRL de 3, 4, faz sentido você utilizar capacidades, competências, já instaladas dentro do próprio tecido de ciência e tecnologia que o país, no caso o Brasil, possui. A partir de um certo desenvolvimento, é o mundo que nós estamos entrando agora, alguns dos atores começam a se modificar. Você começa a contar, por exemplo, com uma participação mais ativa do setor produtivo, das empresas. Hoje, efetivamente, isso já está acontecendo no projeto 14x, onde uma etapa importante do seu desenvolvimento, que é o projeto de engenharia de sistemas, ele está sendo conduzido por uma empresa contratada, que possui a competência de transformar, digamos assim, aquelas ideias, aqueles conceitos demonstrados em laboratório, em um artefato onde eu consigo realmente demonstrar em voo. É um passo cada vez mais próximo do produto propulsão hipersônica. Legenda por Sônia Ruberti